PAPO DE LUTTA 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 vão trabalhando o teu quadril, vão te acompanhando, impondo ali, não é legal. Mas acabou o que aconteceu. Eu acho que o momento que pouca gente está falando, mas o momento mais importante pra mim, tá? No que tange ali a trajetória, a construção da vitória do Tsarukian foi na última tentativa ali, quando o Charles... Está muito equilibrado. E o Charles, quando o Tsarukian ataca na perna dele, ele vai tentar encaixar mais uma guilhotina. E aí o Tsarukian joga pro lado, derruba. E a partir daí constrói a vitória final. Cara, se o Charles tivesse defendido aquela... aquela entrada de queda, não tivesse tentado na guilhotina, poderia a Lula ter outra trajetória. É o si, né? O achismo, obviamente. Mas se ao invés de tentar meter na guilhotina, ele tivesse afundado a cabeça do Tsarukian e feito uma quadruzada, um sprawl, o Tsarukian tem dificuldade de derrubá-lo, e aí ele poderia voltar pro centro do octógono e a luta poderia ser outra. Mas são possibilidades, né? Não tem como a gente saber o que iria acontecer. É só o que eu acho que ali foi uma escolha errada do Charles. Quando ele aceitou, ele tentou dar mais uma guilhotina, porque tinha conseguido na primeira tentativa, né? quase pegou no primeiro round, e logo depois ele achou que dava pra pegar a guilhotina, o Tsarukian tava malandro, fez ali o controle das pernas, já caiu do lado. E aquela posição no final, né? O triângulo de mão ali, o brabo, o choco que ele mudou ali, o Tsarukian o defendeu certo, que botava o corpo no chão. Talvez muitas pessoas tenham ficado um pouco... O que ele tá fazendo? Tá dormindo? Não, ele botou o peito no chão. Isso aí é uma das defesas. Uma das defesas pra aliviar a pressão e pro Charles não ir pro lado. Porque quando... Se o Charles muda o posicionamento e vai pro lado, tentando capturar uma das pernas do Tsarukian, o Tsarukian poderia ficar um pouco de lado, e aí a pressão do golpe ia ser maior. Ele ia ter mais pressão tecnicamente falando, mais pressão do golpe. A asfixia ia ser maior. A pressão no corpo ia ser maior, porque o ombro ia pesar contra o Tsarukian. Só que o Charles optou por continuar vertical, né? Continuar ali, na cabeça dele ali, né? Encaixando o golpe. E aí ele fez a defesa certa. É aquilo mesmo. Larga o corpo. Alarga o corpo. Larga o corpo. Larga o corpo mesmo. Vira defunto. Que o cara perde a pegada. E aí a tendência natural do cara é querer ajustar. E é a hora que você sai. É uma das defesas mais praticadas no grappling, quando você pega a posição naquela posição. A questão é que o Tsarukian, assim, o golpe estava sendo encaixado, ele fez aquilo ali de forma correta. Algumas pessoas, por falta de conhecimento técnico, adormiu e tal, mas enfim, faz parte do jogo. Na minha opinião, o Charles tinha que ter tentado, feito o relógio ali, indo para a perna, capturado uma perna, mesmo, o Tsarukian levantou, ele defendeu a primeira, aliviou, o Charles botou pressão de novo, aí ele fez de novo. Nesse momento, para mim, o Charles devia ter, como é longilíneo, tentado capturar uma perna, porque aí o golpe ficava mais encaixado e o Tsarukian não conseguiria defender da forma que defendeu colocando o peito no chão, fazendo um defunto ali, peito no chão. Ele não conseguiria, porque a perna era capturada, ele ia ficar quase que meio de lado, porque aí é onde o golpe pega com mais poder, o golpe tem mais poder ali do lado. Mas não aconteceu, novamente. É só uma análise técnica aqui do que poderia ter sido feito. Mas o que eu digo é, a luta foi equilibrada, foi uma luta dura como era de se esperar. O Tsarukian, na minha opinião, venceu, realmente. Eu acho que não tem muita discussão quanto a isso. Eu não sei quem viu ou pode ter visto uma vitória para o Charles, mas eu vi a vitória do Tsarukian, dois rounds, 29, 28, claro, para ele. E ok, o Charles do Broncos lutou em alto nível, pegou um cara subindo a ladeira em alto nível, e é isso, quando dois lutadores de alto nível se encontram. O Charles dá alguns passos para trás, eu digo isso olhando para a corrida do título, tá? Olhando para a corrida de dar uns passos para trás, o Tsarukian dá alguns passos para frente, cria-se uma narrativa dele também, ele tem uma narrativa com o Islã Mahashev, porque foi o cara que recepcionou ele dentro da organização, e foi um lutão, quem nunca viu essa luta, veja, foi uma luta dura, ele trouxe realmente perguntas para o Islã Mahashev, o Islã teve que suar a camisa para vencer ele, venceu a decisão num jogo de grappling, de efetivo de wrestling, e o Islã venceu, mas o Armand Sarukian trouxe perguntas para ele na primeira vez que o encontrou, e com isso tem uma narrativa para uma próxima luta, e isto, ele vai ter que esperar um pouquinho, porque a gente sabe que o Dustin Poirier, depois daquela vitória avassaladora sobre Benoit Sandeni, falou, estou vivo, e ganhou a chance de lutar com o Mahashev no 302, no 302, então agora o Armand Sarukian vai esperar a chance dele uma disputa de cinturão, creio eu que ele não vai fazer nenhuma luta até lá, a luta do Mahashev está aí, já chegando, dá para ele esperar tranquilamente para ano que vem ou final do ano se enfrentar, creio eu que o Mahashev só vai lutar agora no ano que vem, ele não é um cara que luta constantemente, então provavelmente vai lutar só no ano que vem, creio eu que ele espere, e o Charles é buscar lutas interessantes para ele, seja na divisão, seja lutas em outra divisão, por que não o Charles lutar para um BMF, por que não, entendeu? exatamente, por que não? vai que o Conor vença, uma luta com o próprio Conor mesmo, o Conor vai lutar, o Conor vai estar no 303, 303, 303, vai lutar contra o Michael Chandler, finalmente, fechou a luta, eu estava com pena do Michael Chandler, mas finalmente, fechou a luta, no 77, ele e Michael Chandler, aquela história, o Charles do Bronx, cara, é um craque, um ex-campeão, e é um passo para trás, sem dúvida nenhuma, ninguém pode negar isso, mas é aquela história, ele está no bolo ali, nada ficou longe para ele, está no bolo, é um passo para trás, vai entender o que está acontecendo no meio da divisão, e quem são os caras que estão ao redor dele, ou, fazer lutas diferenciadas ali, um BMF, se testar ali com outros oponentes, acho que todo mundo quer lutar com charge, todo o instrumento popular, que propõe luta, não amarra a luta, que propõe luta, que faz acontecer, então, todo mundo fica triste, todos ficamos, ficamos tristes, mas faz parte do jogo, era uma luta equilibrada, e quem falou o contrário, ou pensou o contrário, se surpreendeu.